A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de revogação de prisão a condenado por homicídio da companheira grávida. O crime aconteceu em 2013, em Minas Gerais. O homem foi preso em flagrante e condenado em primeira instância a 13 anos de reclusão. No mesmo ano, o juiz concedeu a liberdade provisória, mas em 2016, o Tribunal do Júri o considerou culpado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e por tentativa de aborto contra o feto da vítima. A sentença manteve a mesma pena anterior de 13 anos de prisão, mas agora em regime fechado. A defesa recorreu ao STJ e pediu que a prisão fosse revogada. Argumentou que o réu é primário, com profissão definida e endereço fixo. No STJ, a ministra Laurita Vaz negou o pedido. Ela considerou a gravidade do delito cometido e manteve a decisão a fim de garantir a ordem pública. O mérito do habeas corpus será julgado pela sexta turma.